Minha gente, minha gente, nós temos notícias que o Putin, ele vai ir adiante, ele não para na Ucrânia, e menos ainda onde ele se encontra nesse momento. Então, a grande pergunta aqui, será que Putin está considerando um ataque à Alemanha? E muitos especialistas em segurança avaliam o risco de guerra da seguinte maneira. A Alemanha tem uma função central dentro da OTAN. O presidente da Academia Federal de Política de Segurança, maior general Wolf-Jürgen Stahl, vê isso como um perigo real. Devido à sua localização na Europa, às suas rotas de transporte e às suas bases, a Alemanha é o centro logístico central da OTAN, no contexto da defesa da aliança, explica o maior general Stahl, em uma entrevista que ele deu esses dias. No caso de um ataque à Polônia ou aos estados bálticos, a Alemanha não seria um estado da linha da frente, como foi na Guerra Fria. As tropas e os sistemas de armas da OTAN desembarcariam, então, em portos e aeroportos alemães, seriam realocados por toda a Alemanha e teriam de ser abastecidos ao longo do caminho. Do ponto de vista do major general, isso teria graves consequências para a República Federal. Lógico, a gente, como sento aqui, como ainda tendo boas autostradas, não mais tão boas quanto 10, 15 anos atrás, mas ainda boas, nós somos um alvo, gente, lógico, porque você tem que, numa guerra, você tem que acabar com a infraestrutura. E a Alemanha, nesse sentido, seria a infraestrutura de fornecer com equipamento que vem vindo de todos os lados, tá? Através de aeroportos ou de portos. Então, o que vai acontecer, gente? Você que precisa viajar pela Alemanha para levar as coisas para lá, a fim de complicar o trabalho jurídico de base do Tratado do Atlântico Norte, um adversário teria como alvo a infraestrutura necessária e os serviços de apoio na Alemanha, através de sabotagem, ataques, ataques cybernéticos e, em última análise, se necessário, ataques com armas de longo alcance, como mísseis, diz o presidente general Stahl. Do ponto de vista alemão, fica apenas algumas horas de voo, mas, na percepção social e política, está, por vezes, suficientemente longe. Isso a gente vê também. Agora, nós temos a Copa Europeia de Futebol, né? Então, o pessoal está em outro mundo. Eu mostrei para vocês esses dias os vídeos da festa. É coisa bonita, né? Mas, gente, nós temos a guerra na frente da porta. Nós temos coisas bem mais importantes do que ver alguém chutar a bola no gol e festejar isso. Nós estamos à frente de uma possível guerra maior. Uns falam de terceira guerra mundial, que realmente é capaz de se acontecer. E eles vão assistindo, né? Claro, eu sei que as pessoas precisam também se distrair, mas, gente, jogos e pão, gente. Então, na percepção social, a guerra parece que está longe, tá? O pessoal não deixa chegar perto. Parece, sim, que está distante. A gente, sim, nós também, a gente sai e a gente fica sentado. Hoje, nós fomos tomar uma coisa. A gente ficou sentado, observando o trânsito, né? Das pessoas. A gente estava no centro e tal. Muito movimentado. E a gente, assim, nós estamos à frente de uma possível terceira guerra mundial. E isso é surreal, né, gente? Isso ali. E o pessoal... Mas, também, o que a gente vai fazer? É difícil, gente. É muito difícil estar à frente de um problema desse. Uma guerra contra a Alemanha? Membro da OTAN? Inconcebívelmente. Ninguém, na verdade, ninguém pode se encerrar mesmo. Mas, logicamente, ali a gente escuta, ali, 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 mas muitos não escutam, né? Eles só escutam um canal, né? Que isso, eu digo para vocês, a gente tem que escutar ambos, né? Aí a gente pode se fazer a opinião. Existem diferentes avaliações nos círculos do exército alemão. O presidente russo, Putin, não é alguém que se deixará desuadir pelo Estatuto da OTAN. Dizem especialistas em segurança. Mesmo enfrentando até 32 países. Bom, 32, talvez 30. Na Turquia, e a Húngria, e talvez também a Eslovínia. A gente não pode contar direito, mas quase 30 países. Difícil de acreditar, né, gente? A Rússia é grande, mas a população são quantos milhões? E se a gente ver o gasto militar comparando com os 30 países, ou 32 países, é uma enorme diferença. Há umas potenciais, sim, mas... Será que... É. Assim que vir uma boa oportunidade, ele agirá, Putin, né? Com o objetivo de construir uma espécie de União Soviética 2.0. Pelas palavras dos... É... É... Dos militares alemães, né, gente? Não minhas. Eu apenas passo, não é a opinião minha, gente. Muitos de vocês confundem isso. Eu passo artigos para vocês. Eu leio coisas, me informo aqui, junto as coisas, junto as informações. Aí eu faço um conjunto para vocês, um pacotinho, e apresento para vocês, tá, gente? Mas não é a opinião minha, tá? Não. A Rússia está a reabastecer as suas reservas de guerra mais rapidamente do que o esperado. Claro, todo mundo esperava que ia levar dois meses, três meses, aí a Rússia sumiu, né? Mas nada disso. Há poucos dias ainda, o ministro da Defesa alemã, Boris Pisturius, disse, é preciso assumir que a Rússia estará em posição de atacar o estado da OTAN em 2029. Eu não sei de onde ele tirou 2029, mas enfim. Nos estados bálticos, alguns responsáveis militares já não falam sobre a OTAN, flanco norte, mas sim de uma frente potencial. A ameaça também é levada muito a sério nos países nórdicos. A Nouveca, vizinha direta da Rússia, aprovou recentemente um plano de gastos com defesa de longo prazo, que é considerado histórico. E o ministro da Defesa norueguês deixou claro numa entrevista. A Rússia é a maior ameaça à segurança norueguesa e Putin é imprevisível. Bom, aqui na Alemanha, a maior ameaça é a mudança climática, por enquanto. É inacreditável, né? Não se pode influenciar a vontade e as capacidades da Rússia, mas pode-se influenciar a oportunidade segundo círculos próximos do exército alemão. Se não for possível evitar uma guerra, Putin terá de ser derrotado utilizando todos os meios possíveis. Mas, gente, eles tentaram evitar que a guerra continuasse nesse encontro que aconteceu no final da semana passada na Suíça, gente. Lá, todo mundo discutiu sobre a paz entre a Ucrânia e a Rússia, só que a Rússia não estava presente. Como pode discutir sobre a paz, tá? Se um dos contraentes não se encontra na discussão? Isso é ridículo, né? Mas estão vendendo para nós que é uma atitude, um encontro de paz, gente. Inacreditável. Só para aqueles que realmente não pensam, né? Eu falo de paz, mas não convido o meu contraente... Tchê, mas onde já se viu isso? Ah, pois é. Se não for possível evitar uma guerra, Putin terá de ser derrotado utilizando todos os meios possíveis. Nenhum país pode fazer isso sozinho, nem mesmo os Estados Unidos. disse uma fonte, então pelo menos eles já entenderam que a Rússia não é uma Súria não é um Iraque o governo federal deve levar muito a sério a ameaça potencial e se preparar, trata-se também de sua ação Putin sabe exatamente qual é a capacidade de defesa da Alemanha Putin poderia realmente se comprometer a lutar contra mais de 30 países da OTAN gente pensam bem, um país acho que população 160 milhões uma coisa assim, 30 países olha, será? é? 160 milhões contra aqui na Europa nós somos entre 400 e 500 milhões Estados Unidos mais 300 milhões tem Japão com cento e não sei, 50 milhões tem o Canadá com 60 milhões é? o que? isso não tem fundo, né gente? não tem tendo em conta as grandes guerras na Europa o presidente russo Putin estava certamente consciente da história dos anos anteriores mesmo que apenas por causa dos seus próprios antecedentes familiares certa vez ele publicou um ensaio profundamente pessoal no qual contava as experiências horríveis de seus pais na segunda guerra mundial segundo essa história a mãe de Putin quase morreu de fome mas ainda não sentia ódio pelos alemães mesmo assim gente tá então vocês mesmo acham que ele poderia considerar um ataque à Alemanha? o que vocês pensam? põe um comentário aqui debaixo desse vídeo faz favor comentem um pouco entre si informem-se com outros canais etc estão ligados ficam ligados ficam presentes no canal do Caio até no próximo vídeo valeu gente muito obrigado a todos e até mais